Olá, bom dia! Estamos no ar com o Plano Notícias desta segunda-feira. O dia lindo e com o céu aberto estava convidativo para uma das principais atrações dos 150 anos de Poços de Caldas, a apresentação da Esquadrilha da Fumaça. O show dos pilotos, gratuito e ao ar livre, foi realizado no aeroporto da cidade. O balé das aeronaves teve duração de 45 minutos e encantou o público que lotou o local. A apresentação iniciou-se com uma homenagem ao aniversário de Poços de Caldas, onde os pilotos escreveram no ar a mensagem Poços 150 anos. Após efetuarem diversas manobras, encerraram seu show com um desenho de um coração para os presentes. O Esquadrão de Demonstração Aérea, popularmente conhecido como Esquadrilha da Fumaça e integrante da Força Aérea Brasileira, a FAB, retomou suas demonstrações no ano em que comemora 70 anos de história, após um breve período sem agenda pública por conta das restrições geradas pela pandemia. O grupo que estava em Poços contou com oito pilotos, oito aeronaves e mecânicos, além de cinco administrativos. Um deles é o Gelson Zancanaro, da manutenção das aeronaves, que diz que sempre é uma satisfação levar a alegria para as cidades. Que toda a equipe se prepara para isso e foi mais um dia de comemorações. E agora vamos ao mercado financeiro. O dólar comercial fechou o dia em alta, cotada a R$ 5,49. Variação positiva de 0,05%. O euro fechou o dia em baixa, cotada a R$ 5,61. Variação negativa de 0,05%. O Plano Notícias fica por aqui. Outras informações você confere durante a nossa programação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho